Música Olá, bom dia os amigos do canal Cozinha do Meu Sertão Estamos aqui nessa manhã na casa da nossa irmã Nelmar Ela que trabalha com bolo, trabalha com sorvete Nós estamos aqui para nós conversar com ela Falar sobre o trabalho dela Que ela é uma trabalhadora do sertão E que ela resolveu trabalhar nesse sentido E com certeza, acredito que todo mundo gosta desse trabalho que ela faz Nelmar, bom dia, Paz do Senhor E aí, como é que a senhora se encontra nesse trabalho? Está satisfeita com o seu trabalho? Como começou? O que ele levou a senhora a começar esse trabalho? Bom dia, Paz do Senhor Mostrou bem, graças a Deus É pedido ao Senhor Que ele me desse uma direção E o Senhor me mostrou, né? Esse trabalho maravilhoso Que eu estou trabalhando em casa, né? Graças a Deus Tenho a minha fonte de renda, né? No começo tudo é difícil, né? Que ninguém... Tu tem dificuldade Mas é nas dificuldades que a gente vai vencendo, né? E para a glória do Senhor Está dando certo, né? Graças a Deus estou trabalhando Meus clientes estão gostando E eu creio que A questão é um incentivo, né? Para mais na frente a gente conseguir mais coisa, né? Graças a Deus Eu não tenho de que queixar não O Senhor tem sido maravilhoso para comigo Está certo E nós perguntamos para a senhora Esse trabalho da senhora Está dando para a senhora tirar a sua despesa Tirar o seu ganho Para ir cumprindo as suas despesas? Está, irmão Graças a Deus está, viu? Tenho de que me enqueixar não Graças a Deus, né? Eu sempre tenho pedido a Deus Que Ele abençoe E Deus tem abençoado, né? Só eu estar trabalhando em casa É uma maravilha, né? Porque Posso ter mais de um ano trabalhando fora E não é muito bom, não Nesse caso, irmã A senhora Antes de começar esse trabalho A senhora já tinha essa pretensão De trabalhar nesse sentido? É, eu já tinha começado Já a fazer bolo, né? Aqui não foi uma iniciativa longa Eu já tinha começado Só que eu tinha parado Por causa das dificuldades, né? E eu não tinha me aperfeiçoado De fazer curso, essas coisas Fazer os bolos em casa E vendia aqui mesmo esse pedacinho Aí foi quando eu rejei o emprego Fui para trabalhar Aí tinha deixado, né? Quando eu voltei Comecei a orar o Senhor E pedindo, né? Uma direção ao Senhor Eu comecei com o bolo no pote Né? Com esses bolinhos no pote Aí Só que aí depois Eu passei para fazer os bolos Mesmo normal, né? Eu faço esses bolos aqui Faço os bolinhos de aniversário Né? Mais Mais sofisticado E graças a Deus, irmão Está sendo uma bênção Graças a Deus Para a glória do Senhor Minha irmã Esses bolos Qual é o preço desses bolos A senhora hoje A senhora comercializa eles Irmão Esse daqui Eu estou vendendo ele de 15 Esse daqui Eu estou vendendo de 10 Né? Aí mais Tem vários preços Dependendo do tamanho do bolo Né? Para dar calma Agora eu estou fazendo mais esses aqui Porque esses aqui Tem mais saída, né? Para o dia a dia Esse daqui tem mais Geralmente Irmão A senhora sabe Que as dificuldades Elas continuam As pessoas lutam Para que elas passem Mas sempre continuam E as pessoas Às vezes tem pouco dinheiro Não tem como comprar Um bolo de 25 reais Compre um de 10 Compre um de 15 Com certeza Compera sempre No trabalho E às vezes A senhora apura muito mais Em fazer um bolo médio Do que um grandão Né? Porque aí todo dia As pessoas estão procurando Né? E estão gostando Do trabalho da senhora E estão comprando Cada dia, né? Com certeza Porque Esses aqui A gente faz Ele aqui está Simplesinho, né? Mas a pessoa querendo Uma cobertura Já coloca aquela cobertura Né? Fica bem E E o sorvete que a senhora faz Sabe dela E aí nós perguntamos Para a senhora Tem outras atividades Que faz conjunto Nesse trabalho aí? Não, irmão Agora mesmo Estou me dedicando Nesse aqui, né? Nesse ramo aqui Porque Até que não dá muito Para a gente fazer Outras coisas, né? Porque É Encomenda E a gente trabalha Por encomenda Né? Eu tenho que estar Fazendo ali E eu gosto mais De fazer assim Para deixar prontinho Para quando a pessoa Encomendar Já está aqui No ponto Então estou me dedicando Mais nisso aqui Pronto Aí, irmã Nós estamos Sabendo Através de conversas Com outras pessoas Nós estamos sabendo Que vocês são uma família Que gosta desse ramo De empreendimento A senhora trabalha Nesse ramo aqui Tem um genro da senhora Também Que trabalha com salgado Mas a esposa dele Nós perguntamos Para ela Ela tem vontade De fazer a sua Confeitaria Para aumentar O seu trabalho, né? Com certeza, né? Isso aí é o meu Sonho É esse daí, né? Que Deus abençoe Que multiplique Eu tenho a condição De comprar os materiais Necessários Para poder Mais na frente Estar com a confeitaria Bem Equipada Em nome de Jesus, né? Com certeza Nesse vídeo Nós No final Nós vamos É Deixar É Uma convocação Os amigos do Brasil E do mundo Que se eles gostam De ajudar alguém Que trabalha Derramando o suor Do seu rosto Se tiver o interesse De ajudar ela Pode Procurar O canal Coisa do meu sertão Que nós passamos Para ela A ajuda Que os amigos Quiser dar Pois ela é uma Muito trabalhadora Ela desenvolve o trabalho Dela a cada dia Mas ela tem dificuldade Por causa que ela Não tem como Montar a sua confeitaria Ela está fazendo O trabalho dela Em casa Né? E a gente Diz a alguém Por aí De Brasil a fora De mundo a fora Que tiver interesse De ajudar ela Porque quando nós Ajudamos alguém Que trabalha Com amor Deus nos ajuda Com certeza Muito mais Né? E eu peço Os amigos Por aí De Brasil a fora De mundo a fora Que quiser ajudar Que quiser ajudar Uma trabalhadora Que tem vontade De crescer De trabalhar Para ganhar o pão De cada dia Quiser ajudar Pode entrar em contato No canal Coisa do meu sertão Pois nós passamos Para ela O que Deus mandar Através dos amigos Né? Pois é E aí Pronto Já queremos Agradecer A ela Por participar Connosco Esta manhã No trabalho dela E já Dizendo para O povo Da nossa região Do Ceará De onde Tiver alcance Interessar Comprar um bolo Gostoso Bem feito Bem organizado Percura Irmã Delmar No São João dos Queiroz Pois o trabalho dela É de qualidade Os bolos dela São de primeira linha Eu Um dos que já Comprei bolo Aqui a ela E gostei muito E vou continuar Comprando Porque sei Do valor E do bom gosto Que tem Os bolos Que ela faz Com certeza Mano Delmar Já deixa aí Os seus agradecimentos Mandar os seus alô Para o seu povo A sua família Onde a senhora quiser Pode ficar à vontade Primeiro eu agradeço A Deus Por tudo Que eu estou aqui É porque o Senhor Me colocou Nesse ramo Tem me dado força Tem me dado graça Sabedoria Agradeço Os irmãos também Que estão fazendo Esta entrevista aqui E agradeço Os meus clientes também Que tem sido As pessoas maravilhosas Tem confiado No meu trabalho E estão ainda aí Confiando em Deus Que tudo vai dar certo E daqui uns dias Nós estamos com uma confeitaria Bem montada aqui Em nome de Jesus Recebendo mais clientes Se a senhora quiser Dar mais um deixa Para alguém Que quiser lhe ajudar Fica à vontade É Estou aqui Se alguém quiser Me ajudar Estou começando ainda Iniciando Tudo é difícil No começo Para quem está iniciando Tudo é difícil A gente não tem condição Financeira Está comprando Tudo que a gente precisa Mas De pouquinho em pouquinho A gente chega lá Em nome de Jesus Deus abençoe Cada um de vocês Em nome de Jesus Pois é Já queremos agradecer Nossos amigos Que nos acompanham De toda a região De fora do Brasil Do Brasil mesmo Do Paraná De Santa Catarina De São Paulo Rio de Janeiro De Brasília De Alagoas Sergipe De toda a região Que nos acompanha Do Amazona Nós também temos pessoas Que nos acompanham ali Né Nosso irmão Neuro Ali em São Paulo Nosso amigo Calvi Lunga Tapio no irmão Manoel Wagen Que já é o meu pastor Manoel de Souza Ali na Tapera Marlene O irmão Marciano Né O nosso amigo Rafael Ali na Marias Preta A todos os amigos Que nos acompanham Nós agradecemos a vocês Por nos acompanhar E pedir a vocês Se inscrevam no nosso canal Deixem o like De vocês Para nos ajudar E comente Nosso trabalho Que é muito importante Que vocês possam comentar Para deixar a opinião De vocês Se vocês estão gostando Onde vocês quiserem Um vídeo Nós iremos Com certeza Né E continue Nos prestigiando Pois é muito importante Para nós Vocês Nos prestigiar Nosso amigo Salve Oliveira Ali em Juazeiro do Norte Quando vier Venha aqui Na Irmã Neu Mar Vamos comer No bolo dela Vamos comer aqui Uns dez bolos Aqui de uma lapada Um forte abraço Amigo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho